A polêmica tá armada. Começou lá em São Paulo. As arminhas de bolinhas de gel. Um brinquedo que tem atraído muito marmanjo. Na internet, elas são vendidas aos montes. Elas não se parecem com armamento real. São coloridas. Tem o balão em que ficam as bolinhas. Mas quando chega gente, principalmente em carros, atirando, assusta. Tem muita gente que se assustou e tá se sentindo incomodado com tudo isso. Lugar que só mora idoso. E aí eles fazem aquela fuzuê. Fica mais de duas, três horas. É tiro, é bomba, é foguete pra tudo enquanto é lado. E o pessoal sempre tá encapuzado, com toca ninja. Aquelas brusas de fio com capuz tampando tudo. Então, quer dizer, não é um negócio legalizado. Porque estão escondendo a cara. Chegou a acertar alguém com bolinha? Olha, eu escutei ontem, de ontem, na segunda-feira, a mulher gritando que tinha criança ali, que era pra ter cuidado que ia acertar. Aí depois foi só um chorezo. Eles estão com medo de sair na rua à noite, sentar na porta de casa, acabou. Não, isso já não fazia. Agora ficou pior. Eu já tenho medo de chegar do trabalho. Chegar de um curso. Porque tá lotado lá de gente que você não conhece, você nunca viu. Até nas redes sociais teve gente reclamando. Esta mulher disse que ficou com medo de ser atingida na porta de casa, quando estava com o bebê no colo. Já esta outra disse que uma pessoa que procurou atendimento num hospital, teve rompimento numa das córneas dos olhos, por conta da brincadeira. Fui até o local onde falaram que a turma começou essa brincadeira aqui em Goiânia. A gente tá aqui na região da Vila Nossa Senhora Aparecida. O pessoal aqui não sabe o que fazer. Começou, por exemplo, no domingo. No domingo, ali final da tarde, juntaram ali os marmanjos e tudo, e dando tiro e coisa e tal, como mostram as imagens. É um verdadeiro combate. Os caras vêm de carro, caminhonete, inclusive numa das imagens, eles andam na caçamba de uma caminhonete e passam atirando. São grupos se enfrentando, mas acaba sobrando pra todo mundo, até pro pessoal que tá na rua. Na segunda-feira, como se não bastasse, ao cair ali da noite, o pessoal também começou o bang-bang por aqui. Na terça-feira, da mesma forma. Moradores, inclusive, aqui a população de idosos é grande, moradores chamaram a polícia, mas não adiantou muita coisa. Quando a polícia chega, ou o pessoal se espalha, ou não tem muito o que fazer. São vários chamados. Inclusive, não só aqui nessa região. Essa brincadeira de mau gosto tem tomado aí também outros lugares. Muitas pessoas, inclusive, se machucam nessa brincadeira de mau gosto. Essas armas, né, que não são o airsoft em si, elas são um modelo diferente, é mais como se fosse a arminha de pressão, são vendidas livremente na internet. Vários vídeos, inclusive, mostrando como é que se manuseia, como que é o local onde pode ser encontrado. O pessoal não sabe mais o que fazer. Inclusive, uma moradora aqui da região disse que quando chamou a polícia, o pessoal da polícia disse que ela teria que ir junto. E aí ela ficou com medo de enfrentar e colocar a cara com esse pessoal, esses marmanjos, que aprontam essa brincadeira sem graça. Nossa reportagem conseguiu acesso a uma dessas arminhas. A gente conseguiu ter acesso a uma das arminhas. Dá pra ver aqui que tem o cartucho, né, com as balas. São as bolinhas de gel, digamos assim, iguais a essa aqui. E ela funciona na pressão. Ela é carregada também, né? E aí, pessoal, agora eu vou pro teste. Vamos ver. É, dá uma ardidinha, mas não é nem perto do que era, do que eu lembro que era as arminhas de pressão da minha época. Essa aqui, inclusive essa arminha aqui, ela nem se parece, né, com uma arma mesmo. Parece mais aquelas coisas que a gente vê no Star Trek, naqueles filmes futuristas. Futuristas, também conseguimos falar com exclusividade com um dos participantes da brincadeira. Resolvemos encontrar, fazer essa brincadeira, pra nos divertir, tirar um tempinho pra gente descansar, pra brincar. Acontece que deu uma repercussão muito grande, que a gente trouxe drone, a gente trouxe várias, muito, muita gente, deu mais de 100 pessoas. E isso foi saindo pra fora, muita gente foi querendo vir, querendo vir. E essas pessoas de início, né, que deu nessa primeira vez, vocês fizeram, é o pessoal aqui da região, Urias, Gentil. Urias, Gentil, Crimeia, Santa Helena, isso tudo aqui da região, sempre parceiro nosso, sempre a missa que a gente conhece, não teve ninguém de fora que a gente não conhecia. E aí, nos outros dias, por causa da repercussão, acabou vindo mais gente. Acabou vindo muita gente, gente que a gente não conhece, não é do convívio, veio gente lá do Garavelo, de Aparecida, da região noroeste, e acabou que virou bagunça por conta de foguete, por conta de bomba, assustando a galera que mora na região, que não sabe, né, da brincadeira ainda. Infelizmente, aconteceu isso, dá muito problema em questão das bombas e dos foguetes. E aí, acabou dando polícia também? Acabou dando polícia por conta disso, porque o pessoal não soube respeitar. Eles dizem que vão tentar arranjar um outro lugar pra brincadeira. A polícia tá olhando de perto esse movimento. Na terça, a PM foi acionada com um chamado alarmante. A primeira pessoa que ligou no 190, achou que se tratava de bandidos, né, achou que se tratava de arma de fogo. E depois dessa ligação, tiveram mais dez ligações a respeito desse pessoal. A forma deles, o modo operantes deles, em cima de veículos, parando o pessoal, atirando, dando tiro, dando tiro nas residências, quem passava de veículo, deixou a população bastante aterrorizada. Aí, quando vocês chegaram lá, a equipe foi acionada, chegou, qual que era a situação? O que que se procedeu? A situação era essa, os indivíduos em cima do veículo, atirando. Quando viram as equipes saindo, dispersaram, né, foram conseguir abordar 18 pessoas ainda. Dessas 18 pessoas, 16 eram maiores, dois menores. Desses maiores, dois tinham passagem, furto e roubo. Um dos veículos envolvidos, que estava envolvido, estava em atraso, foi apreendido. E as armas envolvidas também foram apreendidas. E foi feito, contra os maiores, um TCO, no artigo 42, da lei de contravenções penais. A polícia militar não recomenda a brincadeira na rua. Uma recomendação em relação aos menores, os pais ficarem monitorando seus filhos, nas redes sociais. E, quanto aos maiores, procurar os locais, locais de prática de paintball, para praticar esse tipo de brincadeira. Porque na rua, não é o lugar. Acaba aterrorizando a população, né?